Música Uma das poucas certezas que se pode ter na vida é que todo ano a Ubisoft vai lançar um Assassin's Creed E esse ano ela lançou Assassin's Creed Syndicate que leva a série até Londres Vitoriana dos anos 1800 Pra jogar com os irmãos Jacob e Evie Frye, eles são britânicos e vão fazer o que você espera que aconteça no Assassin's Creed Eles vão pular de prédios bem altos sincronizando o mapa e caindo nos negocinhos lá Vão matar uns templários, vão libertar a cidade e aquela coisa toda, não tem muito segredo E esse é o problema de Assassin's Creed Syndicate, ele não tem muita coisa nova Ele é o mesmo jogo que você espera que seja Ele ainda é um jogo bom, ele tá do lado dos bons do Assassin's Creed Mas é impossível jogar sem sentir que ele podia ser bem mais Eu não quero dizer que Syndicate é um jogo ruim, não é, ele é um jogo bom Diria que ele é bem melhor inclusive que o Unity do ano passado Só que desde o lançamento de Assassin's Creed 2 em 2009, que eu acho que é um ótimo jogo A série vem caindo nos mesmos buracos, tropeçando nos mesmos lugares Por exemplo, o parkour livre que a série construiu o gameplay em cima Ele é ótimo quando ele tá funcionando, mas nem sempre ele funciona Às vezes você tá correndo no meio da rua e quer simplesmente passar por cima de uma caixa O personagem vai lá e sobe em cima da caixa e fica se equilibrando, não quer descer dela, por alguma razão Melhorou um pouquinho por causa do parkour down que foi introduzido no Unity e melhorado agora no Syndicate Mas mesmo assim, às vezes você tá subindo um prédio, ele pula pro lugar errado Aí você perde a missão e o cara foi embora, o cara que você conseguiu te viu porque você pulou errado Isso sempre acontece Sempre tem uns momentinhos frustrantes em Assassin's Creed Especialmente naquelas missões de seguir alguém sem ser visto O problema principal é que você tá sempre lutando contra os controles Você não tá jogando com eles O controle não é uma extensão dos seus pensamentos Ele é algo que vai contra você O personagem tá sempre um pouquinho desequilibrado O personagem tá sempre um pouquinho fora de onde você quer E isso eu acho que qualquer pessoa que jogou os últimos Assassin's Creed vai entender E continua presente no Syndicate Por isso que é tão frustrante Porque 6 anos atrás, no 2, massa, foi um problema mas a gente melhora no próximo 6 anos depois agora no Syndicate, isso é imperdoável Não é possível que a Ubisoft não tenha visto outros jogos que já usaram parkour, já usaram outros elementos muito bem E esses problemas não são só no gameplay, na história também A história é totalmente previsível Você chega na cidade grande e tem um templário liderando geral Você tem que matar os associados dele, matar os apoiadores dele Pra depois matar ele, pegar o pedaço de Aiden no final do jogo e salvar o negócio Mesma coisa do Unity, mesma coisa de tantos outros Eu acho que o único que fugiu um pouquinho disso foi o Black Flag por causa daquela história de pirata Por isso que a galera gostou bastante dele Porque ele não é muito Assassin's Creed Syndicate é um Assassin's Creed regra após regra Momento após momento você fala Ok, isso aqui é algo que eu espero que aconteça no Assassin's Creed Ele vai lá, não surpreende, não altera a fórmula, não muda nada Isso não quer dizer que ele seja ruim Ele ainda faz a fórmula direitinho Mas é muito triste ver que ele não subverte as suas expectativas em nenhum momento E esses problemas, eles nunca são consertados Eles são jogados pra baixo do tapete que nem poeira Ah, o parkour tá ruim, a escalada tá mais ou menos Vamos colocar uma corda estilo Batman aqui pra você escalar mais rápido E de um prédio pra outro Ah, o personagem principal, o Jacob, ele é simplesmente aqueles assassinos legaizões O bonitão da parada que se acha todo bom Vamos colocar uma irmã mais legal pra ele Mas ela não é a personagem principal da história, ela aparece menos Então tudo isso vai acontecendo várias vezes Tanto na história quanto no gameplay Exatamente o que você espera de Assassin's Creed Se você gosta bastante da série, parabéns Esse jogo aqui vai ser ótimo pra você Se você espera um pouquinho mais nessa altura do campeonato Sinta-lhe decepcionado, não tem nada muito fora do comum A Ivy é uma baita personagem Queria que ela fosse a única personagem da história Porque aí teria sido ainda melhor Ela traz uma nova perspectiva Ela é diferente dos outros assassinos que a gente tem visto na série Que são sempre o cara legalzão Que pega todas as minas Ela tem um foco mais na ordem dos assassinos Um foco maior não em assassinar Mas em encontrar os artefatos de Eden Por aí vai É bem mais legal as missões dela O Jacob, meio decepcionante Porque ele é exatamente o que você espera Sabe, ele é o cara legalzão Faz as piadas e se arrisca bastante E não pensa muito nas suas ações Então, mesma coisa do Arno Mesma coisa de tantos outros personagens da série Uma coisa que melhorou realmente foi o mundo Londres não tem, digamos assim Tanto estilo quanto Paris ou quanto Florença Mas de longe a cidade mais bonita da série até agora Esse jogo é muito bonito Tanto no ambiente quanto nas animações e tudo mais Apesar de não ter, como eu falei Um estilo, uma coisa assim Que você fala Nossa, esse mundo aqui tá vivo e vibrante com a cultura Pelo menos as missões que a cidade possibilita são legais Você tem várias missões secundárias Que você pode fazer pra liberar a cidade do controle dos templários E cada uma dessas missões apresenta objetivos extras Que você vai ganhar mais pontos pra fazer Então, antes de realizar a missão Rola meio que um quebra-cabeça na sua cabeça, sabe Como que eu devo infiltrar esse lugar e matar esse alvo Como que eu vou ganhar mais pontos dessa maneira E isso daí é aumentado nas melhores missões do jogo Que são as missões de assassinato mesmo Quando você tem que matar alguém da história Porque aí sempre tem mais de um caminho pra você pegar Sempre tem mais de uma maneira de matar o seu alvo E essa liberdade beneficia o jogo Ao ponto de que eu queria ver mais disso Eu queria ver algo parecido com o Metal Gear Solid V Que saiu esse ano Porque Assassin's Creed ia melhorar Se tirasse as amarras do jogador E deixasse você livre E deixasse um gameplay mais emergente Ao invés de colocar um milhão de regras Que você tem que seguir Syndicate é uma série de problemas Que a Ubisoft não resolve Ela só dá uma maquiadazinha O combate é ruim Ah, beleza Agora o combate é tão fácil Que não tem nem mais desafio Então você não tem como ficar frustrado Ah, o Parkour tem uns problemas Vamos colocar esse botão que você aperta E você simplesmente sobe pro topo do prédio Syndicate tem potencial Esse jogo podia ser ótimo Ele é bom Você vai jogar, você vai se divertir Mas é frustrante Porque todos os elementos que precisam Tá lá pro jogo ser melhor Pro jogo ser ótimo Estão presentes E a Ubisoft mesmo assim Não anda até o fim do caminho Então esse é o nosso review De Assassin's Creed Syndicate Eu espero que você tenha gostado A gente se vê no próximo Até mais E a gente se vê no próximo Amém.